Fala aí galera, meu nome é Patriota, eles em diante, mas sejam bem-vindos a mais uma play aqui de Fortnite E hoje a gente tem uma skin que eu achei legal pra caramba Vocês sabem como eu gosto de skin simples, que é a skin da coelha Coelha, ela tem a máscara de coelho, do Halloween Tá, e vamos ver aqui o que vocês acham da picareta que eu coloquei, se combinou ou não combinou No domingo a gente fez um desafio chamado só Vale Lute dos Zumbis Ou então só os itens do zumbi E no caso houve uma falha durante o vídeo Eu vi, eu vi, eu vi as mensagens de vocês, fiquem calmos, fiquem calmos Eu vi essa mensagem, pode deixar que vai ter a parte 2 Muito em breve a gente vai tentar fazer mais uma vez esse desafio Espero conseguir, espero conseguir fazer, mas foi divertido pra caramba Obrigado por terem me avisado Ah, e vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui No domingo também teve um bug, rolou um bug com uma das quests do Halloween Que você conseguia pegar um monte de level E muita gente me perguntou se eu consegui fazer o bug Na hora que eu, que eu não consegui fazer o bug não Se eu me aproveitei né, se eu consegui pegar os levels A resposta é, eu consegui pegar metade Eu não consegui pegar muito Porque eles corrigiram o quanto eu tava fazendo Foi triste Eu te vi mano, eu te vi Eu só ouvi o barulho só Ainda bem que a gente veio logo aqui resolver isso daqui né Pegar logo isso aqui A gente tem que usar logo Posta Vou botar aqui embaixo logo ela Só pra garantir né Só pra garantir Pra quem não tá sabendo qual era o bug Eu vou mostrar aqui Ah O quanto a gente usa isso aqui Essa quest daqui ó Toda semana tem pra fazer essas questzinhas A parte 3 aqui A parte 3, essa daqui tava dando 200 estrelas Eu acho que eu consegui Acho que, eu não sei se foi 100 estrelas Alguma coisa assim Eu não finalizei a quest a tempo Pra conseguir as estrelas todas Mas consegui uma parte Eu upei bastante level E muita gente chegou no level 100 Do passe de batalha E é meio insano né Meio insano pegar o level 100 assim Nessa eu não vou jogar de chup chup elevador não Consegui no level 100 já mano Que inveja cara Que eu fiquei de vocês viu Marcando no twitter Todo mundo lá com No level 100 Marcando no instagram Marcando em tudo quanto é lugar Isso é um sacanas mesmo Ah, eu acho que tamo bem aqui O cara tá em cima Tá, vamo lá Opa Tem um outro lá Vou usar o patão Meu patão Pula O cara não tomou essa mano E o outro conseguiu usar mesmo Ele conseguiu usar? Ah não O patão tá aqui Tamo safe aqui Hum, tá ali em cima Mas não precisa Eu achei que esse cara Que tava ali agora Esse último Era Era um zumbi mano Ahn Vamo lá Dá uma voadinha pra cá Ah lá Ele lá Ele tá lá Correu Vamos subir na casa dele Acho que daqui já dá Ele tá subindo também Nossa, o cara tava de double barrel Minha mira não tá muito legal não Maluco Os tiros não tão pegando Acho que eu ouvi baú aqui Então esse bug durou Ele durou a manhã inteira Eu acho, cara Só que de manhã Eu tava indo votar Maluco Eu nem me liguei Eu nem me liguei que tinha o bug Até que o Kevin Que é o O O O que faz as thumbnails do canal Me mandou uma mensagem Falando que ele tinha conseguido Pra eu fazer correndo Aí assim que eu saí da partida do Overwatch Eu corri Pro negócio E consegui fazer uma parte Foi fogo Fiquei triste Fiquei triste Queria muito já fazer um vídeo Com o Lobo Eu não tenho Neskin do Lobo Pra quem não sabe Eu passo de batalha A gente tá próximo Do fim aqui dele Cadê Tem como a gente ver? Que parada é essa? Põe na gente esses tiros? Tacou a sniper Tá lá em cima ele Eu vou lá em cima É esse aqui Bem que Isso aí é seis Ah Como assim Cadê Tá aqui Vai descer Eu sabia Tá zoado Tá zoado Opa Foi-se Nossa Tamo tudo azul Mano Não sei nem Por que que eu tô pegando Essa MG Se eu não tô usando ela Então onde é que vieram Essas pessoas Mano Já estavam Escondidos Aqui Sei lá mano Então foi isso daí O que aconteceu No final de semana Galera Eu não Ah Outra coisa Que tava acontecendo Eu joguei o campeonato Eu postei no Twitter Eu postei no Twitter lá isso E no Facebook Ah Eu joguei o campeonato Vou levar Joguei o campeonato Que teve no domingo Eu não cheguei a jogar no sábado Tava fazendo live de pub nesse dia E Não parava de tomar Desconnect Eu não parava de tomar Muitos de vocês também Tavam tomando desconect Direto Me mandaram a mensagem Falando que estavam caindo A gente tá com algum problema De rota aqui no Brasil Pra algumas conexões E No caso a minha É uma das que tá zoada Eu não sei como eu não caí Até agora Vai ver que resolveram Tô gravando esse vídeo Segunda-feira de manhã Então Pode ser que tenha Tenha sido resolvido Mas tava muito ruim cara Eu consegui fazer o campeonato Eu precisei jogar 22 partidas Pra conseguir fazer os 20 pontos Foram pontos por eliminação Porque eu não conseguia ficar Eu não conseguia ficar 10 minutos Numa partida Eu caia dela Toda hora eu caia 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 um cara ali Toda hora eu caia Mano O cara indo rushar ele Não sei como é que o nosso time Não pegou Tá indo outro Ah não Cara Eu mesmo me fechei Tá embaixo E aí Eu esqueci que eu troquei Sei querer o potinho Sei querer puxer a Pote Ah Foi uma batalhazinha boa até Botão vem comigo O problema é a ilha Mano A gente pode tomar da ilha Olha os cara Olha os caras vão tretar Tem trap Tem trap Tem trap Dá pra gente chegar lá Bobeada Acho que ele tá indo pro drop Eu tenho que dar a volta aqui Pra poder pegar o máximo Disso aqui Não tem jump pad Ele foi pro drop E sete pessoas vivas Galera Só uma coisa também Muito obrigado a todos vocês Que estão me apoiando aqui no Fortnite Tá Eu não vou Não vou me estender muito Mas eu tô falando isso aí Porque eu realmente Tô me sentindo Cara Eu não sei nem o que explicar Eu tô muito feliz Com a quantidade de apoio Que eu tô recebendo aqui no Fortnite É um número Extremamente alto Muito além do que eu esperava Muito obrigado a todos vocês Aqui estão algumas pessoas Que me marcaram no Twitter Se você quiser aparecer Só botar ali Quando você fizer alguma compra Com o nome aparecendo Muito obrigado mesmo Você tá louco cara É um negócio surreal E lembrando que A cada 14 dias Você tem que renovar E colocar o nome de novo Tá Se você quiser Claro Muito obrigado pessoal Vamos ver se a gente consegue Achar esse cara aqui agora Tô fei Opa Opa Matou Recruta Explodiu o recruta Tô esquecendo que a gente pode voar mano A gente tá sem o nosso Tá lá embaixo Vai no drop agora Opa Já sabe né Você já sabe né Cadê ela Tá melhor levar isso aqui Ela ficou em cima Ela ficou em cima Não ficou Onde é que foi parar aqui Só vamos Cadê o portalzinho Tá aqui Vamos usar ele Mano tem 14 vivos ainda Como assim Tem um drop ali Drop vindo ali Como que tem 14 Ali ó Tem um cara ali Como que tem 14 vivos Mano Comin' A Boa 20 de alguém, ele ta vindo por sinal 20 de alguém, ele não tem nada Tava aqui embaixo Não sei aonde Cadê esse cara que tava atirando, mano? Tá na casa, eu acho Bom, tô vendo um lá longe Tô naquele cara ali Tá atirando nos monstros Tava com medo de levar um Hs de alguém Sempre tem alguém mirando, cara É impressionante Tá vindo um ali Podia tomar aquele Slurp ali Aquele Slurp seria bem aceito Ué, não entendi esse cara Ele não viu que ele levou tiro meu Bom, toma uma abóbora aí, vai Pera aí, tô carregando Susto Eu sempre levo muito susto com isso Só tirar aquilo dali Faltam seis pessoas ainda, mano Como assim? Quase ninguém tem material Essa picareta combinou com essa skin? Essa skin é meio do mal, né, cara? É Halloween, tipo Mas eu gostei, eu gostei da skin Tá mirando na gente? Não sei se tá mirando na gente ou não Valeu Valeu Cara, esse tiro de bazuca Pegar naquele cara ali Foi meio que uma cagadinha, viu? Não queria falar não Mas foi um tanto que uma cagadinha Biazinha nessa altura do campeonato É a mesma coisa que levar uma bala nas costas Tem aquele cara lá em cima Que eu acho que desceu Tem três traps Acho que eu vou deixar Ah, não dá Oh yeah Ah, meu Deus 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 O que é isso? Cheio de trap aqui embaixo, mano Caraca Vai Solta, moleque Pra lá Pra cá Que isso, mano Bazuca Tem essa Bazuca, a gente tem bazuca de volta Mas eu quero usar muito a bazuca Durante esse período agora de Halloween Pra usar o máximo É muito chato Mas é legal pra caramba Olha a quantidade de trap O cara jogou trap em tudo quanto é lugar Ele se trancou lá embaixo Mas eu com bazuca pra abrir Buraco pra pegar ele Fica muito mais tranquilo Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Boladíssimo Mais uma vez, muito obrigado Pelo apoio insano de vocês Aqui no canal Dentro do jogo Nas lives Em tudo quanto é lugar E diz aí o que vocês acharam Dessa skin Eu gostei bastante A gente vai estar usando ela A gente vai estar usando todas as skins Não tem jeito Se inscreve no canal Se inscreve no canal E se inscreve no próximo episódio Valeu Valeu